I lost my best friend to 23 She left her body and hovered above me I saw no shadow, I looked around Searched every building and home that I found I saw no shadow, but felt the glow The warmth inside me Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Tô iniciando mais um vídeo pro canal Hoje é domingo e eu tô indo lá na casa da minha avó visitar ela E vou mostrar um pouco pra vocês, tá? Vai ser meio que um vlog minha gente Mas eu não prometo gravar muito Porque hoje é minha folga E eu tô assim Não querendo gravar muito esse dia pro canal Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem só como tá Acho que é umas 7 horas do dia Quer dizer, da tarde Aí pronto É 7 e 6 agora Quando eu ia descendo ali Tinha um senhor olhando pra mim Aí eu fico com vergonha de gravar ainda E o pessoal olhando pra mim Aí eu fico meia Acho que o povo dessa menina ainda tá falando sozinha Subindo aqui essa rampinha abençoada, minha gente Cheguei aqui na parada agora, minha gente Tá o calor, tá o sol Vocês não estão entendendo não Eu vou ver se eu compro minha roupa lá na escada Eu fui lá no centro do cabo, mas eu vi uns vestidos Os que eu gostei, que eram não tão caros, né? Uns 100 reais Ficou muito curto em mim, aí eu não comprei, né? Café de lão Tava muito curto Só comprei um shopping até agora e um próprio Mas quando eu estiver perto eu vou mostrar a vocês, tá? Quando eu estiver perto eu vou mostrar a vocês a minha roupa Vou mostrar a vocês o look Eu vou ficar aí em casa mesmo Então, não Acho que no outro dia do Natal No dia mesmo eu vou pagar da minha mãe Aí gravo pra vocês lá um pouquinho E é isso E é isso E é isso E é isso Minha gente Cheguei aqui em escada agora As lojas ainda estão fechadas E falta 10 minutos para as outras Acho que só vai abrir de 8 horas Aí estou esperando aqui Oi, oi, minha gente Bom dia Hoje já é outro dia, né? Eu não consegui finalizar o vídeo ontem O vlog, né? Mostrando algumas coisas Mas hoje eu vou finalizar Vou lavar o banheiro E vou lavar o banheiro Tá precisando Mas não vou filmar, minha gente Eu tô bastante cansada Então só vou mostrar depois Tá certo? Que estiver já arrumadinho Fogão como tá, minha gente Só misericórdia Isso foi café que meu marido derrubou Aí tá bem sujo Ó, vou tentar tirar isso aqui, né? Esfregar bem muito Eu não sei se sabe Eu não sei se sabe Vamos lá. Ó, minha gente, já organizei tudo aqui, ó. Tudo bem lavadinho. Ó, minha gente, vocês acreditam que aquele negócio não quer sair? Meu cabelo toda sonhada aqui. Não quer sair. Eu dando água sanitária no potinho e detergente, detergente e tá lá pra ver se sai, né? Porque tá difícil, viu? Tá difícil sair. Vou drogar uns paninhos aqui e fazer uma omelete. Ó, minha gente, aqui eu coloquei tomate, cebola e uns pedacinhos de carne. Eu coloquei... Foi trêszão, ó. Aí vou colocar agora pra assar. Ó, minha gente. Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.